E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkantz, esteja todos bem vindos e dessa vez galera eu retorno aqui com o Scar Vamos lá galera, eu terminei de falar com os NPCs que eu não tinha falado no último vídeo E falando sobre isso eu já quero falar mais ou menos sobre o último episódio, tá galera? Porque foi um episódio de 45 minutos, onde eu falei um pouco da história de Winterhold E falei sobre um pouco da história de colégio de Winterhold também, né? Colégio dos Magos E eu vi que muita gente gostou e muita gente criticou Por causa que eu fiquei basicamente uns 30 minutos conversando com NPCs e vendo a história deles, e vendo a história dos lugares, tá? Eu quero dar minha opinião sobre isso, tá galera? Primeiramente, Scarry não é um jogo de gameplay foda, tá? Scarry não tem uma gameplay muito legal, tipo, ninguém joga Scarry pra ficar dando espadada em escudo, espadada em carinha Melhorando espadada e batendo, sabe? As pessoas jogam Scarry por causa que o mundo de Scarry é foda, é um mundo aberto, você conhecer as coisas E principalmente você se aprofundar na história Claro que muita gente nunca se aprofundou na história, por causa que quando jogou eu tava em inglês, não tinha tradução, etc, tá? Mas é o seguinte, a minha campanha aqui, galera, eu quero focar em história, beleza? Eu quero focar em conhecer o mundo, galera Então, de vez em quando, não vai ser sempre, tá? Vai ter alguns episódios onde eu vou dizer assim, beleza, vamos pegar o White Run e vamos conversar com todos os NPCs e ver todas as histórias que tem o White Run Eventualmente eu vou fazer episódios assim, beleza? Vai ser bem ocasional, galera, mas eu vou E beleza se você não gosta, tipo, é o seu dia de sorte, porque você pode simplesmente não assistir ou pular o episódio Mas agora pensa pro lado da pessoa que quer ver as histórias e ela não pode ver por causa que eu simplesmente liguei o foda-se Falei, não, vou só conversar com os NPCs em off e foda-se as histórias, tá ligado? Essa pessoa, ela não tem o que fazer, entendeu? Então, eu acho que assim eu acabo agradando as duas pessoas Se por acaso você não gosta de ver conversas de NPC e a história das coisas, você pode pular E se por acaso você gosta, então esses episódios vão ser uma boa aquisição pra vocês Não sei se é assim que tinha que falar, mas vamos pra cá Eu falei com alguns NPCs já pra pular, porque eu já, sei lá, eu já dediquei o último episódio pra isso Então, por isso que eu não consegui fazer no último episódio Eu terminei esse episódio aqui Cara, tem um tigre de sábios morto aqui Então vamos lá, agora dados os recados, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui Eu comprei um livro que é Demora Pit Fighter Esse Demora, velho, é o bichão, é o bruxão, cara Vamos deixar no favorito aqui, ok? Ele vai entrar no lugar do meu 2, ok? Você não vai ser mais 2, vai ser meu Dremora Dremora vai ser o 2, ok? Cara, eu não consigo sumonar com as duas mãos É algo muito caro, velho Mas olha só o bichão Ahá, olha lá o garoto E aí, mano, de boa? E eu consigo sumonar 2 Foda, né, cara? Mano, vamos ver os dois se brigar Vamos lá É só bater no 1 até ficar agressivo Aí, tá vendo? Meu Deus Meu Deus Olha a minha vida Que foda, né? Então, se esse cara morrer Eu tô fudido Ai, ai Eita, tá muito vesgo Vamos acabar com isso aqui logo Mano Isso tá muito lerdo, hein? Fodão, né, galera? Então Só pra quem não sabe Eu estou usando um mod Que ele muda as magias Então isso aqui é uma magia nova E do mesmo criador que fez esse mod Que é o Apocalipse Ele fez o Ordnator Que muda também Várias coisas aqui, beleza? Então Os perks são todos diferentes Eu acho muito legal esse mod, cara Porque Me dá vontade de jogar o Skyrim novamente E testar outras buildings Porque ele deixa as coisas muito mais legais A possibilidade de buildings diferentes É o que eu acho animal, cara Anyway, vamos lá Nós temos que chegar aqui nesse lugar Ok? Só que a gente podia fazer essa quest aqui, né? Já que tá na frente da gente, né? A gente vai pra Downstar Tem algumas quests legais aqui também De alguns da Aedas A gente pode ir pra lá, ok? Não tá muito longe daqui É, mais ou menos Eu vou deixar esse caminho até lá Pra ler um livro, ok, galera? Lendas perdidas de Skyrim Histórias de Skyrim se pertem da noite dos tempos Anterior, inclusive, aos registros dos mais antigos homens e dos elfos Perdeu-se muitíssimo Devido aos estragos da guerra Ou do passo do destino das eras Mas nada se esquece completamente Embora não existam registros escritos As lendas e os contos populares Nos oferecem uma chave ao passado Uma forma de reconstruir a verdade Meio esquecida pelos mentes dos homens Durante gerações O povo de Mortal contou em sussurros As histórias da Dama Pálida Uma mulher espectral Que vagava pelos pântanos do norte Sempre procurando por sua filha perdida Há quem diga que ela roube os meninos que se perdem E outros asseguram que o seu Pranto lastimeiro Faz cair mortos aos que o escutam Mas por trás dessas histórias Há um fundo de verdade Pois certos escritos antigos Falam de Aureal Uma figura misteriosa Que lutou durante décadas Contra os herdeiros de Isgramor Que finalmente o cercaram para sempre Os habitantes de Ritch Contam a história de Foulom Águia Vermelha Um antigo rei que consagrou o seu povo E fez retroceder os exércitos de Cyrodiil Com uma espada flamejante Embora as testemunhas desferem Parece haver muito em comum Apoiando de uma verdade subjacente As crônicas imperais Da Imperatriz Restra Mencionam que o líder rebelde Que foi finalmente encurralado E morto em batalha Em troca de uma legião inteira de homens Mas alguns contos resultam muito mais Mas alguns contos são muito mais difíceis de analisar Entre os estudiosos Possivelmente o mais conhecido é A Lenda Proibida Do Arquimago Galdur Nos primeiros dias da primeira era Conta a história que vivia um poderoso feiticeiro Chamado Galdur Sábio e justo Era bem conhecido nas cortes do rei Harold E dos Jauros de Skyrim A sua ajuda e o conselho eram requeridos por homens e elfos E então ele foi assassinado Alguns dizem que um dos seus filhos acabou com sua vida E outros dizem que o rei Harold com ciúmes De seu poder Deu a ordem Mas os três filhos de Galdur desapareceram naquela noite Perseguidos por uma companhia de melhores homens de Harold Junto com o Lorde Jeimund O mago guerreiro do rei Produziu-se uma grande perseguição Dos bosques de Reach até o norte glacial Dizem que um dos irmãos pereceu nas ruínas de Oogutu Aos pés de solitude Outros não demoraram muito para cair E depois que isso ocorreu O rei Harold ordenou que todos os escritos De suas mortes fossem destruídas E também eliminou dos manuscritos da história O nome e as ações de Galdur Inclusive hoje poucas fontes perduram E nenhum bardo contará a sua história Mas talvez a verdade permaneça em algumas antigas ruínas Esperando ser revelada Porque nada se esquece completamente E aí pessoal Aqui o Arcanso falando da edição É o seguinte Um recado bem rápido Antes de eu continuar Falando sobre a história De Skyrim E falando sobre algumas dúvidas Que o pessoal deixou nos comentários Eu anotei Eu já tenho mais ou menos Umas oito questões anotadas aqui Se você quiser deixar Questões anotadas aí Deixa aí Que assim que der Eu vou responder elas Então vamos lá Antes de eu falar Eu quero deixar uma coisa bem clara Eu acho que eu não vou conseguir Publicar vídeos de Skyrim Todo dia Beleza Por causa que essas edições Eu não quero acabar com elas Porque eu acho que elas estão deixando os vídeos melhores Porém elas me consomem meio tempo Então eu tenho que gravar Editar Renderizar Então talvez eu não consiga publicar Todos os dias os vídeos Talvez eu publique Sei lá Dia sim Dia não Aí um dia eu publico dois seguidos Eu não sei Eu ainda vou ver como é que eu vou agendar Meu horário em relação a isso Então vamos lá Uma das perguntas que me perguntaram É sobre a origem dos lobisomens E a origem dos vampiros Interessante essa pergunta Os dois eles tem Digamos uma origem Parecida Não parecida Mas eu digo assim Ambos surgiram de Daedras Vamos começar pelos lobisomens Esses são os mais fáceis Os lobisomens Muita gente não sabe Mas não existem só lobisomens Existem Homens urso Homens tigres Homens leões Homens tubarões Homens crocludios Existem várias bestialidades Por toda Thumyrell O mais comum Obviamente são os lobisomens Em Skyrim Em Skyrim também Diz As lendas Que são bastante comum Homens ursos Mas eu pessoalmente Nunca vi em game Não sei se isso existe Em game Talvez em outros games Existiam E devido a limitação Eles não colocaram isso em Skyrim Mas eu pessoalmente Nunca vi Anyway Quem criou todas essas bestialidades Assim como algumas bestas Foi Hercine Hercine Ele é considerado como O Daedra da caça Do jogo Dos esportes Ele não necessariamente É mau ou bom Ele só é um Daedra Que gosta de caçar Beleza Então Diz a lenda Que foi ele que criou Várias bestialidades Por causa que No reino dele Basicamente ele cria Essas feras E ele coloca elas Para se enfrentar Ou então ele chama mortais Para serem caçados por ela Ou para caçarem elas E testar a habilidade delas Entendeu Então foi ele que basicamente Criou os lobisomens Não se tem dado certo Não se sabe Qual foi o primeiro lobisomem Ok Ou qual foi o primeiro Homem urso E etc Mas a gente sabe com certeza Que foi o Hercine Uma curiosidade Existem algumas quests De Hercine Em Scar Se não me engano Tem duas em Scar Uma que você pega Um anel dele E uma que você pega Uma armadura Ok Em The Elders Com os online Também tem algumas quests Sobre o Hercine Ok Agora vamos para os vampiros Galera Os vampiros Eu não vou falar exatamente Sobre as condições Dos lobisomens Sobre da história Ok Vamos falar sobre os vampiros Vampiros é um pouco Mais complicado Assim como os lobisomens Ele também foi criado Por um da Hedra Só que eles não foram Criados pelo Hercine Molochpal Esse ao contrário De Hercine Ele é digamos Um pouquinho mal Entre os títulos Dele está Senhor Príncipe da dominação E da escravidão Pai dos vampiros Deus da brutalidade E senhor dos estupros Então você pode perceber Já que ele é um pouquinho mal Diz a lenda que Esse príncipe da Hedra Ele não gostava de Hercine Hercine para quem não sabe É o Hedra Hedra são os opostos Da Hedra Beleza São as divindades boas Ele não gostava do Hercine Para quem não sabe Hercine Ele é considerado Como o da Hedra Que marca A vida e a morte Beleza Geralmente Ele está presente Em quase todas as cidades De Hercine Eles são os caras Que enterram Beleza São tipo Os caras Que fazem as homenagens Quando a pessoa Vai partir dessa vida Para outra Ou já morreu Ele faz as preces Então ela marca O início e o fim Da vida Então Molochpal Não gostava dela E ele quis zombar dela Então O que ele fez Ele Basicamente foi até Uma sacerdotisa De Hercine E ele estuprou ela E agora Entre aspas Bem grande Galera Não foi um Estupro normal Ok Entre aspas Entre aspas Não porque eu acho isso normal Mas Foi algo Brutal Beleza Foi algo feito Para deixar Tipo A sacerdotisa Morrendo Ok E o nome Dessa sacerdotisa É Lene Ok Lene Esse é o nome dela E basicamente Ele não matou ela E dizem que Quando ele terminou O serviço Entre aspas Ele jogou Uma gota de sangue Nela Nas filhas dela E isso foi o suficiente Para digamos assim Amaldiçoar ela Ela não morreu Como eu falei Ela foi achada Por um grupo de nômades Esses nômades Tentaram Salvar ela Agora As lendas Divergem um pouco Alguns dizem que Eles tentaram salvar ela Até ela morrer E aí eles Queimaram ela E algumas dizem que Eles tentaram Queimar ela viva Ok Por causa que eles Estavam com medo Que ela espalhasse A maldição Independente Dessas duas versões Enquanto ela Estava na fogueira Ela levantou Que nem uma Daenerys Tá ligado E matou Todos os caras Nômades Dessa vida Fazendo isso Ela transformou Essas pessoas Em vampiros Ok Descendentes Da linhagem dela Ela não fez isso Porque foi uma reação Bem assim Digamos Involuntária dela Depois que ela Se tornou Ela Basicamente Soube Do que ela tinha Se tornado Ela tentou Inclusive Rezar Para Arcane Para que ele Digamos Resgatasse Ela Abençoasse Tirasse Essa maldição Dela Mas Depois de tantas Orações Arcane Não respondeu Ela Nem Molochbal Então ela Maldiçou Os dois E ela Prometeu Que ia Transformar Todos os Seguidores De Arcane Sacerdotise Em vampiros Em mortos Vivos Uma curiosidade Esses vampiros Descendentes Da linhagem Lamei Eles são Bem mais fortes Porque eles foram Os primeiros E não só Por causa disso Mas eles tem Algumas peculiaridades Eles são Resistentes Ao fogo Como vocês todos Sabem A maioria dos Vampiros Eles são Frágeis Ao fogo Eles morrem Muito fácil Ao fogo E esses vampiros Eles são Resistentes Ao fogo Talvez isso tenha A ver Com a origem Por causa Que ela Lamei Ela Ser Eu Da fogueira Também Também Foi a partir Descendentes Digamos Sanguíneos Não Filhos Mas descendentes Que ela Deixou Se deram Outras famílias Muito poderosas De vampiros Eu não vou falar Sobre todas As famílias De vampiros Existem várias Por causa de que o assunto Era só sobre a origem Uma curiosidade Os vampiros Que tem Skyrim Eu esqueci o nome dele Acho que é Volkham Que é aqueles Lords que tem Na DLC Da Anguarde Que você vira um vampirão Então Eles Eles não descendem Dessa primeira vampira Na real Eles são bem antigos Da primeira era Essa Lamei Ela é da primeira era Então tipo Sei lá Uns 4 mil anos atrás É muito tempo Só que eles Dizem a lenda Que no caso O Molokbal Ele Deu essa maldição Ou Benção Como você pode ver Diretamente Para o patriarca Dessa família De vampiros Que tem em Skyrim Então eles são Meio que diferentes Inclusive eles são Mais considerados Como vampiros Lich Por causa que Eles tem algumas Habilidades de gelo O que faz todo sentido Eles Digamos sendo Do norte Agora mudando Um pouco de assunto Galera Vou falar um tema Que muita gente Pediu nos comentários E eu preciso Falar dele antes Antes de responder Algumas outras perguntas Que é a origem Dos habitantes De Tameril Os habitantes Que se passam Nos jogos De The Elder Scrolls Então vamos lá Os primeiros habitantes De Tameril Foram os nativos De culturas tribais Basicamente Chamados de Beastfolks Os nativos Mais notáveis São os argonianos De Black Marsh E os kajits De Elsewhere Mas também havia Outros nativos Como os goblins Os ricklins Achados na ilha De Solsthen Os gigantes Em Skyrim E High Rock Os hist Árvores Sancientes de Black Marsh Que os argonianos Acredito Terem criado Eles Criado a raça argoniana Os nymphs Ou chamado De Grandes Macacos De Valenwood Os Lilmufits Que eram Umas raposas Humanoides Que eram nativas De Black Marsh Também Possivelmente extintas Existiam outros Nativos Em Tameril Mas esses São os principais Os primeiros Não nativos A chegar em Tameril Foram os Aldimers Que emigraram Em massa Do continente Perdido De Aldimers Eles chegaram Primeiramente Em Somerset Isle E fundaram Um reino Emergente A partir de lá A maioria Dos Aldimers Ficaram em Somerset E se tornaram Os Altimers Também chamaram De High Elves Mas nem todos Ficaram lá Alguns saíram Para explorar Tameril Um grupo Viajou até Valenwood Evoluindo para os Bosmers Ou Wood Elves Outro grupo Subiu o rio Nibin Até o lago Rumei Acho que é assim Que se fala Construindo a torre White Gold E se tornando Os Islets Outro grupo Foi mais longe Possível de Somerset Chegando até Morrowind E se tornando Os Kymers De acordo Com os Kymers Os Duamers Também chamados De Elfos Das Profundezas Ou Anões Já estavam Em Morrowind Quando eles chegaram Lá As origens Dos Duamers São especulações E não se sabe Exatamente As origens Dos Falmers Ou Snow Elfos Elfos Da Neve Que viviam em Skyrim Também é desconhecida Talvez por causa Que essa visão Da história Escrita pelos Altimers Ser um pouco Altimer Centrista Na real As teorias É que vários Elfos Têm chegado em Tameril Por diversas Localidades Diferentes Diferentes E não Apenas De Somerset Isle Os Elfos Que foram Para Valenwood E Syrodil Eram uma extensão Do Império Aldimires Os Altimers Que foram Para Morrowind Entretanto Os Kymers Saíram Sobre a liderança Do Profeta Veloth E declaram Independência Mas isso Não agradou Os Altimers E essa saída Basicamente Não foi Sem resistência Um grupo liderado Por Trinamek Um semi-deus Aedra Se juntou Juntou vários Seguidores E tentaram Impedir Os Kymers De Saíram De Somerset Porém Eles foram Impedidos Por Buifia O Príncipe Da Hétrica Da Corrupção E Traição O Corpo E Alma De Trinamek Foram Corrupidas De Tal Forma Irrecuperável Que um novo Ser Surgiu Antes Do Ser Semia-Eda Malakafe Então surgiu Da Corrupção De Trinamek O Da Hedra Das Maldições E O Traído Os Detalhes Disso Não São Bem Claro Mas A Maldição Que atingiu Trinamek Fazendo ele Se tornar Malakafe Também foi aplicada Para seus seguidores E então surgiu Os Orsmers Ou Os Orcs Os Primeiros Orcs Viviam independente Formando pequenas comunidades Principalmente em Ryrock E Skari Mais tarde A cidade de Orsinho Foi fundada Em Ryrock Com o tempo Orcs chegaram Em toda Terminal E a cidade Ficou cada vez Mais poderosa Mas o surgimento E a queda De Orsinho Fica para outro dia Os Primeiros humanos A chegar em Terminal Foram os Nids Era uma raça Não unificada De humanos Ou seja Eles eram De várias etnias Com costumes Bastante tribais E básicos Essas tribos Vieram principalmente De Atmor Porém Muito 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 Antes Dos próprios Atmorons Terem vindo Para Terminal Ok Esses Nids Então Eles chegaram Eles se assentaram Basicamente em Skyrim, Marrock, Hammerfell, Cyrodiil e Morwind Eles não foram Muito ao sul Os Primeiros Humanos Organizados Então Entre aspas A chegarem em Terminal Foram Muito tempo mais Depois Que serão os Atmorons Eles estavam Fugindo de uma Guerra Civil Naquele continente Possivelmente A Guerra Civil Do Culto do Dragão As relações Entre os Elfos da Neve E os Atmorons De início Eram boas Aqui as histórias Divergem um pouco Alguns dizem Que o aumento Populacional Dos humanos Preocupou os elfos Que por conta disso Atacaro Sartal Mas outra visão Da história Sugere que os Atmorons Acharam em Sartal O olho de Magnus E isso gerou Cobiça por parte Dos elfos da neve Independente da visão Os elfos Atacaram e mataram Quase toda a população Em Sartal Apenas Esgramir e seus Dois filhos Conseguiram escapar Voltando para Atmora A Guerra Civil Já havia terminado Contaram o que aconteceu E em questão De pouco tempo Esgramir voltou Para Skyrim Com seus 200 Companion E iniciaram Várias campanhas Que culminaram Na destruição Da maioria Dos elfos da neve Os poucos elfos Que sobreviveram Procuraram abrigo Com os Dormers Mas esses os enganaram E escravizaram Os Farmers Com o tempo Depois de diversas gerações Alimentados com fungos Que deixaram os Farmers Cegos Surgiu a raça atual Dos Farmers Encontrado em Skyrim Depois desse corrido Depois desse corrido Os Atmores que ficaram Em Skyrim Mesclaram-se Com os Nids E com o tempo Gerando os Nórticos Aqueles que foram Para Raiwock Também interligaram Com os Nids Porém junto Com outros elfos Que viviam E dominavam Naquela região Formaram os Bretons Os Atmores Que foram para o sul Foram escravizados Junto com os nativos Que lá viviam Pelos Isleds Com o tempo Os escravos Se rebeliaram E tomaram o poder Em Syrdo Se tornando Os Imperiais Com a criação De um Império Nórtico Em Skyrim A Dinastia Isgram Se expandiu Para todas as gerações Chegaram em seu auge A quase dominar Morrowind Mas em uma aliança Entre os Duormers E os Kymers Foram derrotados Em um evento Chamado A Batalha Da Montanha Vermelha Depois de 300 anos Os Duormers Escavando nas minas Da Montanha Vermelha Acharam o coração De Lorcan E com isso Planejaram construir Um novo deus Os Kymers Não ficaram nada Feliz com isso E com tentativas Diplomáticas fracassadas Foram para a guerra Contra os Duormers Apesar de contrariar Seu rei Nerevar A guerra do segundo conselho Culminou na batalha Na segunda batalha Da Montanha Vermelha Os Duormers Foram todos derrotados Em sua derrota Kegornek Que era o chefe arquiteto Dos Duormers Basicamente o arquiteto Desse novo deus Que eles queriam criar Usou as suas ferramentas De Aetherium No coração de Lorcan No mesmo instante Todos os Duormers De Tamera Inteira Desapareceram Nerevar Fez seus generais Jurarem por Azura Dica do amanhecer E do anoitecer Que nunca usariam o coração Para o uso próprio Criando uma longa história Virik Amalexia E Sotacil Quebraram suas promessas E usaram o coração Para se tornar Deus vivos Azura Não ficou nada feliz Com isso E amaldiçoou Toda a civilização O coração Kimer Fazendo a pele Deles escurecer Surgiu então Os Duormers Ou Dark Elves 100 anos depois Do outro lado Do continente Na ilha de Yakuda Ela basicamente Afundou Quase que Completamente No mar Fazendo seus habitantes Terem que Migrar Para Tamera Esses humanos Chegaram em Hammerfell E se tornaram Os Redguards E isso aí galera Terminei É estranho na real Fazer esse formato De vídeo Porque Eu gravo Sem falar nada Eu sei que na edição Eu vou inserir alguma coisa Mas eu não sei o que Não sei exatamente o que Então Eu espero que vocês tenham gostado Da história Que eu falei para vocês Eu acho que eu falei um pouco Sobre Eu não vou falar sobre isso Porque eu Acabei de falar sobre isso Só que no futuro Vamos aqui vir nessa pedra Da serpente Se eu não me engano É a da serpente Por causa que é a única pedra Que tem aqui no norte Posso estar enganado Mas eu acho que é da serpente Cara E vamos ver Nós estamos aqui Perto do mar Dos fantasmas Eu acho que no próximo episódio A gente podia ir para Downstar Ok Eu não quero vir nesse lugar Ou não sei o que Porque provavelmente Deve ter alguma quest Para a gente vir aqui Ok Vamos lá Primeiro vamos nessa pedra aqui E ver qual que é a benção Se eu não me engano Deixa eu pegar esses mexilhões Aqui Porque eu preciso treinar Meu nível de De alquimia Como é que vem para cá Tem um barco quebrado Também por aqui Eu me lembro que Eu adorava explorar Essas regiões aqui Cara Porque tipo Eu sempre pensava Pô Será que tem alguma ilha Será que não sei o que Tem algumas localidades Se eu não me engano Por aqui tem uma coisa Mas não tem tanta coisa Tem alguns mods Que adicionam obviamente O que não tem de mods Para falar a verdade Cara Esses vídeos que eu coloquei No Legendary Esses vídeos são muito OP Sério Eu consigo jogar no Legendary De boa na minha opinião Desde que eu não sofra dano Porque Eles são bem fortes Os inimigos do Legendary Dão muito dano Olha que legal Os cavaleiros Isso aqui é um ponto Como é que eu posso dizer Um marked É assim que se fala É um ponto não marcado Porque não está no mapa Mas existe Esse lugar é interessante Eu ainda quero fazer Uma série de vídeos especiais Falando sobre isso Tá ligado Falando sobre os pontos Não marcados Mas vamos Vim aqui Cara De onde é que Mano É lá em cima Velho Tá Eu vou dar um jeito De chegar lá E depois eu corto o vídeo Ok E aqui estamos nós Olha que legal O colégio Dá pra ver lá O colégio Tá onde o colégio Cara O colégio tá lá Bem distante Cara Esse aqui também é uma ruína De uma quest E temos a É da serpente Será que é? Do explorador Velho Mas tem a da serpente Em algum lugar por aqui Tenho certeza O que o do explorador dá? Aquele sob o signo Da torre Tem a opção De abrir automaticamente As fechaduras Do nível especialista Ou inferior Hum Interessante Mas é só uma vez Não é pra sempre Eu acho Acho que é Qualquer coisa Não é muito bom Não Mas então é isso galera Eu vou ficar por aqui Olha que lugar Maneiraço Né velho Porra Eu espero que vocês tenham gostado Meu nome é Mercantes E até Até a próxima Tchau 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 Tchau